Acontece nesse momento uma audiência pública sobre a reforma da Previdência e quem acompanha esse debate é o repórter Leonardo Barreto. Boa noite, Léo. Boa noite para você, Gilvan. Boa noite para todos. Durante todo este mês, essa associação formada por pessoas que pleiteiam a realização de concursos públicos aqui no estado de Sergipe, vai estar promovendo audiências públicas. E na desta segunda-feira, como você mesmo falou, o tema é Previdência, né? Reforma da Previdência. Eu estou aqui com o superintendente do Sergipe Previdência, José Roberto. José Roberto, a reforma da Previdência de fato é necessária? A gente entende que é um tema bastante polêmico, né? Sim, a reforma é necessária. E mais necessária ainda do que a reforma é que se debata a reforma da Previdência. Então, momentos como esse, onde a sociedade civil proporciona debates, é extremamente importante para que pontos sejam esclarecidos e que questões sejam levantadas, porque de fato o que nós vamos ter, diria, é uma disputa legislativa em relação à reforma. E a sociedade esclarecida, ela poderá se posicionar de forma muito mais esclarecida, de modo muito mais eficiente, para que a gente tenha uma reforma que, se não for a melhor reforma possível, pelo menos seja a melhor reforma que a gente consiga aprovar ainda esse ano. Muito obrigado pelas informações. Aqui comigo também a Melissa Hollenberg, que é idealizadora do evento. Melissa, outros temas também vão estar em pauta, né? Nas outras semanas, temas também polêmicos. Por que trazer esses temas aqui? Primeiro, boa noite. E agradecer, porque assim, o Clube dos 30, ele vem durante todo este mês, às segundas-feiras, com audiências públicas, para que a população, público em geral, ele tenha consciência, que ele possa entender o que é que está acontecendo dentro e fora do Estado de Sergipe, no âmbito do Brasil. Perdão, muito obrigado, Melissa. Então, você que quiser, você que se interessou pelo assunto, é só ligar aqui, não é isso, Melissa? Isso, exatamente. Qual o contato? 3246-2418. Isso aí, muito obrigado.